Vamos lá? Lembra das bolinhas que nós fizemos lá na nossa aula de coordenação motora fina? Olha aqui elas! Agora nós vamos usá-las na nossa aula de matemática. E a nossa aula hoje vai ser bem divertida, bem lúdica. Lembra que a tia falou para vocês juntarem sempre os bolinhas de papai higiênico? Aqui são eles! Nós hoje vamos trabalhar a noção de quantidade dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos trabalhar a noção de quantidade de uma forma divertida, aonde vocês vão despertar o interesse de vocês, porque vai ser uma brincadeira a nossa aula. A tia vai explicar. Nós temos aqui os rolinhos, vocês tomem que cada rolinho tem um número. Olha só! Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. As bolinhas que nós fizemos, que a tia pediu para vocês deixarem aí guardadinhas para a nossa aula de matemática, nós vamos utilizar. Agora, eu vou colocar todos esses rolinhos aqui de forma aleatória, não vai ser na sequência. A tia falou os números na sequência, mas eu vou misturá-los e juntos nós vamos trabalhar a missão de quantidade de cada número. Vamos colocar aqui dentro a quantidade de rolinhos referente a cada número. Vamos começar? Número 5, número 3, número 6, número 1, número 4 e o número 2. Agora nós vamos usar as bolinhas. No número 5, vamos colocar 5 bolinhas. Vamos colocar? 1, 2, 3, 4, 5. No número 3, vamos colocar 3 bolinhas. 1, 2, 3. No número 6, vamos colocar 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No número 1, vamos colocar 1 bolinha. 1. No número 4, 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. E no número 2, 2 bolinhas. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós estamos trabalhando a noção de quantidade. Lembrando que vocês também podem colocar os bolinhos com os números em uma certa distância. E brincar de tirar o alvo, de acertar o alvo. E brincar de acertar o sexto. E fazer dessa nossa aula de atividade de matemática, onde nós trabalhamos a quantidade dos números, uma brincadeira também. Espero que vocês gostem. Beijo!